Oiê, tudo bem? Eu sou a Carla Fernanda e você está no meu canal Cananda Artes e hoje eu vou mostrar pra vocês 4 ideias criativas para usar aquelas washtapes bonitinhas que você tem aí na sua casa então já separa todas as fitas washtapes e vamos começar a primeira ideia é o marcador de página e eu comecei marcando numa folha A4 um retângulo no tamanho de 15,5 centímetros por 4,5 centímetros depois eu cortei e agora a parte mais legal eu escolhi as washtapes que eu queria usar e fui colocando assim uma tirinha, um pedacinho de washtapes no papel que eu tinha cortado e depois de colar todos os pedacinhos de washtapes eu cortei a parte que sobrou do lado e para deixar o marcador mais bonito e resistente eu cortei um outro papel com tamanho de 17,5 x 5,5 centímetros para colar a folha com as washtapes por cima mas antes eu decidi colorir o papel com giz pastel seco você pode usar giz, canetinha, pode colorir o seu papel também então depois eu colei a parte colorida por cima dele deixando um espacinho para fazer esse furinho e finalizar com alguns cordões e deixar o marcador de página mais bonito e mais charmoso e pronto, o marcador de página ficou assim eu gostei da sequência que eu usei você pode criar uma sequência com as washtapes que tiver em casa e criar um marcador de página bem bonito também a segunda ideia é usar o washtapes para criar essas lindas estrelinhas que também dá para usar de forma decorativa pega todos os washtapes que você tiver na sua casa e depois gruda numa folha A4 vai colando quantos washtapes você quiser e depois é só cortar as tirinhas cada tirinha de papel vira uma estrelinha vira o desenho para baixo e começa fazendo como se fosse dar um nó no papel ele vai ficar com esse formato de pentágono aqui na base e agora é só ir enrolando o papel vai seguindo as margens daquele pentágono que formou ele mesmo já dá a direção que o papel deve ir e depois é só prender a pontinha do papel aqui por dentro e agora é só amassar aos pouquinhos as laterais aqui da estrela como estou mostrando no vídeo uma dica é não enrolar muito apertado o papel para essa parte final ficar mais fácil de fazer e dar certo a sua estrelinha curte e comente se você também vai fazer e para fazer a terceira ideia eu separei algumas washtapes diferentes e vou pegar um pedacinho de cada uma delas para marcar em algumas posições aqui nesse caderninho devocional que eu tenho para fazer algumas separações então é como um marcador de página também mas vai ficar ali permanente e assim fica mais fácil de abrir o caderno exatamente nas partes que eu quiser você pode fazer isso no seu caderno ou no seu livro ou então na sua agenda também para facilitar porque com essas separações fica mais fácil de você achar um conteúdo, um tema que você resolveu separar em seu caderno e a quarta ideia é uma dica para decorar caderninhos de anotações como a capa desse caderninho é bem sem graça é bem simples eu resolvi decorar com washtape antes eu passei uma tinta branca por cima da capa e esperei secar e então usei duas washtapes para ir decorando fui alternando dessa forma achei que assim ficou bem bonitinho você pode usar duas washtapes ou mais combinando de uma forma que fique legal e bem bonito o seu caderninho de anotações e para finalizar nesse caso as pontinhas que ficam para fora da capa do caderno eu dobrei para dentro e depois finalizei com uma outra tira da washtape assim por cima para prender bem e as fitinhas não soltarem mais e assim ficou meu caderninho de anotações eu gostei bastante dessa capa bem melhor do que aquela capa verde sem graça e você, o que achou? curtiu essas ideias? já deixa o seu like e também comenta me falando qual ideia você gostou mais e qual ideia você também irá fazer espero que tenham gostado não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhar todas as minhas artes e até o próximo vídeo tchau